E olha, agora a gente volta a falar do mega assalto a uma empresa de valores de Arasatuba e para explicar melhor toda essa ação cinematográfica que os bandidos fizeram, nós recebemos aqui em nossos estúdios o doutor José Roberto Sanches, que é especialista em ciências policiais e ordem pública. Então vamos conversar com ele? Boa tarde, doutor. Primeiramente, obrigada pela participação. Eu queria que o senhor começasse a explicar para a gente por que é cada vez mais comum esse tipo de crime com uma estratégia que surpreende até mesmo a polícia. Boa tarde, boa tarde a todos. Esse tipo de crime, aparentemente, ele faz parte de estratégias de facções criminosas. As facções criminosas no Brasil surgiram na década de 70 e desde lá várias facções têm se organizado no país. Hoje nós temos cerca de 27 organizações desse tipo no país, sendo duas principais, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. A facção aqui de São Paulo, ela movimenta por ano cerca de 200 milhões de reais. Uma das fontes de arrecadação desse tipo de organização é justamente o assalto ou assaltos desse porte ou desse nível que aconteceram aqui em Arasatuba. Boa, e quais os principais motivos deles terem bloqueados, os principais pontos da cidade? Sim, os principais motivos é justamente para impedir a ação da polícia. Eles planejaram, conforme foi dito, muito bem essa ação. Eles planejaram porque eles fecharam vários pontos da cidade, inclusive a Marechal Rondon impedindo que o apoio viesse, tanto da polícia rodoviária como de outros batalhões, outros policiais de outras cidades também. E aqui dentro da cidade, para impedir justamente o acesso da polícia e facilitar a fuga posterior. Doutor, e normalmente assim, como que esse tipo de quadrilha começa, ela surge? Bom, as organizações criminosas, eu creio que isso é ação de organização criminosa, elas surgiram no país na década de 70. E aí, outras organizações, como eu disse, vêm se aperfeiçoando e surgindo no país desde então. Aqui, as organizações criminosas surgiram, em São Paulo, a história conta dentro de presídios. Então, hoje as organizações estão muito bem produzidas, têm bastante dinheiro e são, infelizmente, comandadas de dentro de presídios. Uma organização aqui de São Paulo tem cerca de 10 mil membros, tem 7 mil dentro dos presídios e cerca de 3 mil nas ruas. Nossa! E até que ponto a polícia pode intervir numa situação dessa? Bom, a polícia, ela tem várias formas de intervenção. Uma delas é a inteligência policial, que atua ao lado do Ministério Público, do próprio Judiciário, de várias formas, principalmente Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, por meio de inteligência. Agora, em ações como essa, que foi bem organizada e que fecharam vários pontos, inclusive cortando a comunicação, a polícia, ela vai intervir realmente no corpo a corpo, de forma direta, combatendo aqueles que estavam ali atuando, os bandidos que estavam ali naquele momento. Só que, pelo que foi visto, o armamento dos bandidos estava muito superior ao próprio armamento da polícia. Eles usaram fuzis pelas cápsulas que foram recolhidas, me parece que foi o 556, uma munição extremamente poderosa. E isso que eu ia te perguntar, a gente viu que eles estavam fortemente armados, a gente pode se dizer que isso acontece devido à facilidade, hoje em dia, de se obter armas, por exemplo? É, eles têm várias formas de obtenção de armas, não só pela fronteira, como várias outras. Sim, poderíamos dizer que sim, talvez há uma facilidade, principalmente via Paraguai, via outros países vizinhos, aqui a entrada de armas no nosso país não é tão complicada assim. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação. Uma situação muito triste para a região, para a cidade, mas obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Também agradeço, muito obrigado. Bom dia a todos.